Fala galera do Acritica.com, esse é o BV em Dica com as principais dicas de eventos para animar o seu final de semana. Cerveja gelada, comidinhas nandertinas e o melhor forró pé de serra. Essa é a receita do Axirito Bá para o final de semana. Na sexta-feira, a casa apresenta a seleção de forró, chote e baião do grupo mão pra riba. No sábado é a vez de Salomão Rossi trazer sua mistura de música popular brasileira, reggae, axé e forró pé de serra. E é isso mesmo, o cantor Luzo Neto sobe ao palco do Fridas Espaço Mix no Vieira Alves neste sábado a partir das 22h para brindar o público com as canções de um dos maiores ícones do rock brasileiro, o Eterno Cazuza. Os fãs do gênero musical típico da Jamaica irão curtir e balançar muito durante o espetáculo na batida do reggae, que acontece no dia 31 de março, na sexta-feira, às 8h, lá no Teatro Amazonas com entrada franca. Lambadas, boi-bombá e guitarradas vão fazer o público amazonense dançar no próximo domingo no encontro da banda Alaide Negão, a cantora Márcia Novo e o guitarrista paraense Manuel Cordeiro do Almirante Bar. Essas foram as dicas de hoje e semana que vem tem muito mais Bebê em Dica. Valeu! Legenda Adriana Zanotto